Conheço uma solteirona que tá bem coroa Apesar da sua idade é bonita e muito boa Não sei porque até hoje não conseguiu se casar Talvez seja porque ela tem um jeito no andar Talvez seja porque ela tem um jeito no andar Vinte e nove, trinta, vinte e nove Ela passa o dia inteiro passeando na calçada Como quem tá desfilando a turma fica abismada Todos ficam observando para sua boa pinta Pois a sua matemática solta vinte e nove e trinta Pois a sua matemática solta vinte e nove e trinta 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30 29, 30, 29, 30, 29 Onde sou uma solteirona que tá bem coroa Apesar da sua idade é bonita e muito boa Não sei porque até hoje não conseguiu se casar Talvez seja porque ela tem um jeito no andar Talvez seja porque ela tem um jeito no andar Ela passa o dia inteiro passeando na calçada Como quem tá desfilando, a turma fica abismada Todos ficam observando para a sua boa pinta Pois a sua matemática só dá 29,30 Pois a sua matemática só dá 29, 30...